Noites Eu pela calçada, calçada que é sua, calçada da rua em que mora você E lembro seu rosto e choro com o pranto, o pranto da chuva, a chuva que cai Que cobra essa rua, a rua que é nossa, a rua que é sua, em que mora você Mil mentiras disseram, mil coisas fizeram para eu ficar longe de você E vou triste a seguir, sem poder me esquecer Querendo somente lhe ver E a dor que está em mim, já não cabe no meu peito Será que estou perto do fim Noite, pobre noite, caminho e esta rua é só tristeza Noite e eu sem você, que nem na janela saiu pra me ver Noites, você está dormindo e eu estou seguindo na rua a cantar Chorando, chorando, pensando, pensando, somente em me amar Chorando, chorando, a chorando, a cantar